Minha família fala que ela não é pra mim Por causa do shortinho curtinho Mas essa decisão que manda é o coração Não é a família não Eu tô largando tudo, não quero saber de nada Vou tá que sacou ela essa vidinha organizada E não foi pela boca que ela me enganhou Ouve o beijo e a sentada que encaixou Eu gosto quando sussurra no meu ouvido Desce e sobe com sorriso e começa a me morder Eu gosto que ela bota pra fuder Que ela faz acontecer Faz o meu olho girar Faz o meu corpo suar Tem as manhã de uma seta Eu gosto que ela bota pra fuder Que ela faz acontecer Faz o meu olho girar Faz o meu corpo suar Tem as manhã de uma seta Eu gosto quando sussurra no meu ouvido Desce e sobe com sorriso e começa a me morder Eu gosto que ela bota pra fuder Que ela faz acontecer Faz o meu olho girar Faz o meu corpo suar Tem as manhã de uma seta Eu gosto que ela bota pra fuder Que ela faz acontecer Faz o meu olho girar Faz o meu corpo suar Tem as manhã de uma seta Minha família fala que ela não é pra mim Por causa do shortinho curtinho Mas essa decisão quem manda é o coração Não é a família não Eu tô largando tudo Não quero saber de nada Vou bagunçar com ela Essa vidinha organizada E não foi pela boca Que ela me enganhou Foi o beijo e a sentada Que encaixou Eu gosto quando sussurra no meu ouvido Desce e sobe com sorriso E começa a me morder Eu gosto que ela bota pra fuder Que ela faz acontecer Faz o meu olho girar Faz o meu corpo suar Tem as manhã de uma seta Eu gosto que ela bota pra fuder Que ela faz acontecer Faz o meu olho girar Faz o meu corpo suar Ai minha filha Gosto quando sussurra no meu ouvido Desce e sobe com sorriso E começa a me morder Eu gosto que ela bota pra fuder Que ela faz acontecer Faz o meu olho girar Faz o meu corpo suar Tem as manhã de uma seta Eu gosto que ela bota pra fuder Que ela faz acontecer Faz o meu olho girar Faz o meu corpo suar Tem as manhã de uma seta Fábio Santos Essa tem as manhãs, hein, bebê